Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos com muito carinho para interagir com vocês. Legal? Para participar do Quiz é muito simples, é muito fácil. Basta seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da programação do Quiz, para você participar ativamente do Quiz MPP, tentar resolver a questão antes, com antecedência, porque sempre publicamos a questão nas nossas redes sociais para você tentar resolver. E no dia seguinte, a correção é aqui no nosso canal. E claro, seguindo as redes sociais do MPP, você também vai ficar por dentro da nossa programação, das nossas aulas no YouTube, dos nossos eventos. Enfim, então é importante você seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora é de verdade, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora! Quiz MPP, tabela verdade como você nunca viu. Vamos lá, para cima deles. Olha aí a questão na tela. Primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Admitindo que as proposições Pedro é o pai de Anderson e Valdir é o pai de Pedro são verdadeiras e que a proposição Roseana é neta de Rodolfo é falsa, julgue o item. Vamos lá, se Roseana é neta de Rodolfo, então Pedro é o pai de Anderson. Então, analisando aqui a questão, essa questão é um probleminha sobre tabela verdade. É uma questão sobre tabela verdade. Marcão, como é que você sabe? Pelas características da questão. Sempre que a questão trouxer uma ideia de valoração, o que seria isso? Ele falar que tal proposição é verdadeira ou que tal proposição é falsa, é tabela verdade. Você já tem que perceber isso pela característica. Então, falou em valoração, a questão é sobre tabela verdade. Então, primeira etapa cumprida. Já tenho aí 50% da questão, porque eu já sei qual é o assunto. Agora, vamos lá. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. Qual é a maneira correta de se resolver a questão? Nesse caso aqui, o aluno tem que saber a tabuada do C, então. O que diz a tabuada do C, então? Vamos lá. A tabuada do C, então, diz o seguinte. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Tá legal? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Aí tem um mnemônico, né? Para você não esquecer. Vera. Ó, Vera. Fischer. Vera Fischer. É falsa. Aí você não esquece mais, ó. Vera Fischer. É falsa. Legal? Vera Fischer. É falsa. Legal? Então, baseado nisso, eu vou analisar o item. Então, para dar falso, tem que aparecer a Vera Fischer. Se não aparecer a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Então, vamos lá. Analisando aqui. Roseana é neta de Rodolfo. Isso é falso. Ó, já tá aqui, ó. Isso é falso. Pedro é o pai de Anderson. Isso é verdadeiro. Tá aqui, ó. Aí você vai analisar. Apareceu a Vera Fischer? Não. Não, não apareceu a Vera Fischer. Se não apareceu a Vera Fischer, o resultado tem que ser o quê? Verdadeiro. Só que ele tá falando que o resultado é o quê? Falso. Então, esse item na prova tá certo ou tá errado? Tá errado. Legal? Então, na nossa prova, esse item estaria errado. E finalizamos aqui a correção do ex-MPP. Agora, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, pra você realmente passar no concurso, entre agora mesmo no nosso WhatsApp, no nosso grupo VIP do WhatsApp, para o nosso curso Turbinada 2.0. É isso aí. Mais uma condição especial nesse fim de ano, pra você que quer mudar a sua vida. Você já sabe, né? Que as exatas faz toda a diferença nos concursos. Tá fazendo a diferença aí em vários concursos, né? TJ, né? Tribunais, no modo geral. Carreiras policiais. Receita federal. Área bancária. Então, qualquer concurso, área de saúde. Então, pra onde você olhar, cara? A matemática, o raciocínio lógico, as exatas, vai fazer toda a diferença. Então, se você tá perdidão no baile e quer dominar esses assuntos, né? Principalmente matemática, raciocínio lógico e matemática financeira, que é o que nós oferecemos na Turbinada, Entre no grupo do WhatsApp, porque dia 22 do 12, quinta-feira, vai rolar uma condição mega, ultra especial. Vai rolar um desconto insano. Já dei um spoiler. Tá? Apenas 100 vagas. Tá? Apenas 100 vagas. Então, já garanta logo, né? O seu lugar. Entre aí no grupo. O Júlio tá colocando aí o link, tá? Colocamos o link também aqui na descrição do vídeo. E se você tem interesse, né, de estudar com a gente, é agora. Porque essa condição é a última, né, da Turbinada esse ano. É a última turma que nós vamos abrir esse ano pra Turbinada. Beleza? E, como eu falei, é uma condição muito boa. É uma condição especial. Então, se você quer aprender matemática, raciocínio lógico e matemática financeira e ganhar alguns brindes, né, alguns bônus, entre nesse grupo. Porque quinta-feira é o grande dia. Beleza? E tá perdidão, tá bolado, quer bater um papo, vai lá no meu Instagram. É só seguir lá o Marcão, ó, Marcão MPP, que a gente troca uma ideia, né? Siga-me, né, nas minhas redes sociais. Troca o likes e siga de volta. E entra aí no Grupo VIP. Também tá aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Porque 2023 será o ano das oportunidades. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó, pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.